Valendo! Globo carregado embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 1 a 50 Você leva prêmio a partir de 3 acertos na dupla cena Bola verde, número 13 Verde, 13 O sorteio tá só começando Bola vermelha, 21 Vermelha, número 21 Você ganha prêmio acertando 3, 4, 5 ou 6 números na dupla cena Bola rosa, 26 Rosa, número 26 Ainda faltam 3 números Loterias Caixa, já pensou? Bola marrom, 14 Marrom, número 14 Na sequência da dupla cena tem lotomania Apostou, boa sorte pra você Bola preta, 37 Preta, número 37 E agora vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena Bola marrom, 34 Marrom, número 34 E as 6 dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 13, 21, 26, 14, 37 e 34 Auditoras, confirmam? Sim, confirmo Sim, confirma Obrigado Bem, primeiro sorteio realizado Lembrando que agora, conforme explicamos Vamos ao procedimento necessário de reabastecimento do globo Para o segundo sorteio da dupla cena Diogo, nosso colega da caixa, por favor Ellen, nossa garota da sorte As dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena As bolas serão recolhidas As bolas serão recolocadas no suporte Em cima do globo número 3 Para procedermos o segundo sorteio da dupla cena Já foram realizados os sorteios da quina do super 7 Lembrando que na sequência da dupla cena tem lotomania e lotofácil Fique atento, atento a nossa transmissão Aqui por meio dos perfis da caixa e da RedeTV no YouTube e no Facebook Procedimento concluído Globo ligado Você tem mais uma chance de ganhar Passaremos então ao segundo sorteio da dupla cena Bolas posicionadas Valendo Globo recarregado Embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50 Está começando o segundo sorteio da dupla cena O primeiro número já na tela Bola vermelha 31 Vermelha 31 Bola vermelha Número 21 Vermelha 21 Dupla cena com sorteios As segundas, quartas e sextas Bola Marrom 34 Marrom número 34 Foram sorteados 3 números Faltam 3 Você ganha prêmio Já a partir de 3 acertos Bola Marrom 04 Marrom 04 Calma, você ainda tem chances O Globo girando mais um número Chegando Bola vermelha Número 11 Vermelha 11 E pode ser agora o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena Bola branca Número 20 Branca 20 As seis dezenas sorteadas foram 31 21 34 04 11 E 20 Auditoras, confirmam as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena? Sim, confirma Sim, confirma Obrigado Após a apuração Você